Beleza minha gente, voltamos, é o canal do Guga, estamos de volta, agradecemos os novos inscritos, é o seu parceiro, o seu amigo aí, o Guga, seu amigão aí de sempre. Meu senhor, minha senhora, muito obrigado aí pelas curtidas, pelos comentários e pelos likes. Simbora minha gente, pra mais um vídeo aqui no seu canal do Guga, hoje a gente vai falar pessoas nerds na TV. Comentos mais bizarros que aconteceu aí na televisão brasileira. Se você tá chegando agora, você não conhece aí o canal do Guga, peço pra você dar o like minha gente, pra você se inscrever, tem o joinha aí embaixo, ó, tá vendo o botãozinho do joinha? Eu peço pra você clicar nele, né, e pra você compartilhar pra sua família, tá bom minha gente? Aqui é o seu anfitrião de sempre, o Guga, minha gente, o Guga trazendo aí sempre vídeos aí incríveis pra você. Hoje o tema é pessoas nerds na TV, aqueles momentos aí mais bizarros aí. Vamos embora minha senhora, o vídeo aí, o vídeo aqui no canal do Guga. E vamos começar com o curral de gente jegue que é um roda-rola jequiti. Aquele programa de gente engraçada. Você como é que chama? Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Onde as pessoas tentam descobrir a palavra chutando as letras no painel. Fala uma letra, Débora. A. A, tem letra A? A. E que também promove aquele perfume horrível que tem cheiro de rego suado. É, não sei quem é que compra aquilo. Pessoas de tudo que é canto e lugar vêm participar. Rosângela, você trabalha em que zona? E de vez em sempre aparecem umas pessoas analfabetas. C de Catu. Hein? Telecena 500 reais. G de jaca. Como? G de jaca. Hã? G de jaca. G de... Ah, tá legal. Você errou que jaca não escreve com G, só isso. Ooooooooh! Não passa, não perde. Vai, parou no 850 reais uma letra. O de homem. O quê? O de homem. Burrão. Animão. Lc na... 500 reais. Vai. V. G. De universidade. Agora essa vai até porque tá bem fácil. Até um cachorro saberia qual é a palavra. Faz o Dete, roda. A primeira tá fácil. 150 reais uma letra. M de Maria. M de Maria. Maçoca. Essa palavra nem existe. Mas é burro. Vamos ver se essa outra trolha aqui é mais esperta. 5 mil reais tempo. Sabe? Margarida. Margarida. É isso. Ué. Não. Não. Não é margarida. A. É margarina. Não. Não é margarida. É. Maria sua vez. Uma letra. Letra S. A vai tomar no como é que essas pessoas não conseguem acertar palavras tão óbvias. Tinham que adaptar esse programa para pessoas que sofrem de falta de cérebro. Fala uma letra. Ó de ovo. Ó de ovo. Tenho. Socorro. Socorro. É. É minha gente. Quem nunca conviveu aí. Né. Com aquela pessoa atrapalhada. É aquela pessoa aí. Né. Mais fora de órbita. Né. A gente que trabalha aí com a população aí. A gente que convive aí. Atendendo gente aí. Olha só. Só de Deus. Né. Né. A pessoa aí que você pergunta as coisas para ela. A pessoa se enrola todo. Se atrapalha todo. Tá bom minha senhora. É. Pessoas nerds na TV. Você está curtindo aí o canal do Guga. Peço. Se você gostou do vídeo. Para você se inscrever no nosso canal. Aqui é o seu ofentrião de sempre. O Guga minha gente. Dê o like. Ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Brigadão minha gente. Brigadão pela força. Tamo junto. Você assistiu. Pessoas nerds na TV. Momentos mais bizarros na TV. No canal do Guga. Até a próxima.